Dá uma olhadinha neste ambiente. Pra você que não tem muito espaço, olha só o que você pode levar e deixar a sua casa um encanto. Eu estou na Planejamento, uma loja que capricha, que traz o que há de moderno, com garantia e qualidade, pra que você realmente deixe a sua casa muito bem decorada. E aqui com certeza você vai encontrar o móvel que você está procurando. Um outro ambiente aqui que está uma maravilha, gente. Dá uma olhada nesse conjunto estofado de couro. Olha o detalhe do cromado, né? Atrás do conjunto estofado, o home theater. Olha, é uma beleza, um ambiente maravilhoso pra você ter aí na sua casa. E aqui no Planejamento você encontra, assim, outros ambientes também, pra quem tem muito espaço, pra quem tem pouco espaço. Tem um preço excelente e sempre tem uma promoção. Esta semana, por exemplo, tem uma promoção pra você, assim, vou mostrar esse conjunto estofado. Olha que cor bonita, uma coisa que está usando bastante, a coral. Você tem o pezinho cromado, o encosto é solto, por R$ 990 na promoção, hein, gente? Está super barato esse conjunto estofado. Saindo por apenas R$ 990 em quatro vezes pra você. Essa loja aqui da Joaquim Floriano está lindíssima. Eles acabaram de receber mercadoria. Então pode vir pra cá, porque você vai fechar um excelente negócio. Eles estão de segunda a sexta, das 9h30, 20h. Sábado e domingo, das 10h às 19h. O endereço daqui é rua Joaquim Floriano, 931, no Itaim. Você encontra também na Avenida Salim Paramaluf, 3001 e 3007, no Tatuapé. E encontra também na rua Cantagalo, 1886, também no Tatuapé. E o telefone pra mais informações é 38425909. É planejamento, encanto de loja. Vem.